E você, vou voltar com isso. Tenho mais arte pra criar. Foram, hein? Bem bem. Nem todos sobreviveram. Só acaba quando o caminhão estiver cheio. Tic-tac, rojas. O barco não vai esperar pra sempre. E eu também não. Opo! Vamos ver a foto. Há um guapo aqui. Vamos encarecer ainda. Ae! Ae, pessoal. E o chapéu. Boné de beisebol. Tá onde é a kick-sop. Aqui não vai ter nada, né? Oi! Vem aqui! Pode falar. Desembucha aí. Dani, o exército acabou de montar uma artilharia antiaérea. Ai, que legal. Vou marcar no seu mapa. Graças. E aí, mais uma aqui. Valeu. Valeu. Música sem parar. Só na Rádio Verda. Música sem pausas. Rádio Verda. Música sem pausas. Rádio Verda. E aí, mais uma aqui. Música sem pausas. Música sem pausas. Música sem pausas. Música sem pausas. O que é isso? 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 Conseguimos pessoal Agora vamos levar para o B&B Tem duas ali Para substituir Agora aqui vamos... Meu Deus, aonde vou levar? Deu! É, sou eu Eu resgatei o resto dos seus supostos clientes Andou bem, Rojas? Tem alguma coisa que você não faça? Sim, não consigo fazer amizade com você Que pena E eu aqui pensando em te convidar para o meu casamento? Vem logo para o caminhão Aê, porra, é isso aí? 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 Aê, porra... Aê, porra, é isso aí? Vamos pegar, vamos marcar Deu um trabalhão Nossa! Vamos marcar onde está a missão aqui Tem que vir com o caminhão O que dá? O que dá? Está boa O que dá? Aê, porra... O que dá? É, porra... Não está boa Aê, porra... Aê, porra... Olha a buzina. Parar de buzinar, São João veio. O sim andar. Olha o caminhão dentro. Chupou. Ai, ai, ai.